Fala galera, vídeo novo aí se iniciando, mais uma aula particular aqui, tô com o Ricardo Primeiro contato com a moto, na verdade já tô pegando no finalzinho, mas só pegar o depoimento dele e vamos acompanhar aqui ó, vamos simbora pai, tá aí Ricardo aí galera Aula particular, qual foi a fobadeza aí, bota no neutro, o que foi que eu te falei, solta a embreagem toda, quando ela tá com o KM, bota no neutro primeiro, solta a embreagem, dá partida, aperta a embreagem, bota a primeira e vai simbora, devagar, solta devagar, saída com a moto, continua, solta agora, isso, tá aí galera, mais uma aula particular, tá ligado Ó, treino de cone, esse vídeo aqui é mais pra divulgar né, pra galera aqui mano, em Salvador, Redondeza, tá com dificuldade no cone, para lá no todo Ricardo ó, tá com dificuldade dificuldade no cone, tá com dificuldade no 8, na prancha aqui ó, vai fazer a prova do Detran, não tá conseguindo, sai com a moto, não tá sabendo trocar de marcha também, a moto tá morrendo, para aí, chama no direct, vem pessoal lá em particular, beleza, ele vai dar depoimento dele aqui, é primeiro contato, vai simbora, pode ir, mesma coisa, ele vou deixar ele dar o depoimento dele, o que ele tem pra falar aí da aula, pra vocês verem também, às vezes vocês estão aí na rua né, aí tem vergonha de perguntar, tem vergonha de, deixa eu virar pra cá, pra não pegar o pessoal ali, é, tem vergonha de perguntar, tem vergonha de ir aprender também no bairro, então chama no direct, vou deixar meu Instagram aí, que já deve ter passado aí, mas vou deixar de novo, tá com interesse, chama, pega ele de frente aqui agora, venha, é cone, já evoluiu, foi o primeiro contato hoje, como eu falei, vou deixar o depoimento dele aí pra vocês verem, isso, mesma coisa, joga logo a moto, joga, joga logo, isso, ó, já evoluiu, a polícia olhou pra cá, já evoluiu, para na árvore aí viu Ricardo, para lá na árvore, aqui a aula já tá encerrando na verdade, para ali na árvore Ricardo, lá, lá pra lá, pronto, bora lá agora, vou pegar o depoimento dele aqui galera, pra ver né, pra vocês verem né, bota aí no neutro, não tira o capacete não, desliga a moto, é desligar, desligar é pra cá, ó, a chave é pra cá, ó, isso, bota o descanso, pronto pai, aí, ele tem carro galera, ele tá adicionando a categoria na verdade, calma é que você vai falar, vai pra ali pro canto ali, porque vai chover, vai pra ali pro cantinho ali, é pra você falar aqui, fica com o capacete, deixa a moto aí, deixa a moto aí, pode deixar a moto aí, deixa ele falar aqui rapaziada, vai pra ali, ele já anda de carro, tá adicionando, questão de economia né, ele falou que trabalha, também não vou, é, falar a vida pessoal dele, mas tá adicionando a categoria A por motivo de economia, praticidade também, deixa eu jogar a câmera pra cá, sim Ricardo, é, é, não tem vergonha não, entendeu, vou botar o microfone pra cá que é melhor, segura aqui não, pode soltar, pode soltar, fica de boa, fica de boa, e aí, como é que foi a aula aí? Rapaz, a aula foi maravilhosa viu velho, gostei muito, certo, nunca tinha andado de moto não, primeira vez, primeira vez assim, e foi muito fácil, já que eu tinha carro né, tinha um carro na verdade, então ficou bem mais fácil, tive alguns erros né, na verdade, como a primeira vez, a gente tem que errar, mas vamos seguindo junto com as aulas aí, que já já, já pega minha habilitação, é um bom instrutor aí, muito bom aí, já é meu amigo aí, então, pode, pode chamar aí galera, no direct, no Instagram, você que tem dificuldade, tem interesse de aprender, quer ter sua moto, quer sair de ônibus e etc, então é isso aí, essa foi a aula de hoje aí, deixa aí Ricardo pra falar né, às vezes é só eu que falo, então tem que deixar o aluno falar e agora eu vou dar outra aula agora, nesse mesmo vídeo, vou dar, não vou, só vou dar um cortezinho na verdade, beleza, aguarda aí, bom galera, já estamos aqui em outro dia né, já é outro dia, beleza, vai de novo, estamos em outro dia galera, é, o aluno daquele dia, pode ir para lá no cone, para lá, deu uma parada no cone lá, o outro aluno daquele dia, não quis gravar, beleza, não quis que eu filmasse ele, é compreensível isso, entendeu, não é todo mundo que eu vou filmar, eu sempre pergunto né, e aí pode fazer uma filmagem, um story, alguma coisa assim, a pessoa não, pode botar, beleza, normal, até porque eu só filmo uma pessoa de capacete também, entendeu galera, deu uma parada, vai de novo, então nesse caso aqui galera, desse aluno, qual é a situação dele, equilíbrio, a gente está treinando equilíbrio, até porque na autoescola dele, está fazendo, o circuito está sendo em um local distante, ele está na autoescola, está fazendo as aulas na escola, mas está sentindo a deficiência no equilíbrio, porque está acontecendo isso, a aula dele está sendo reduzida, porque da autoescola dele até o circuito, já está contando a aula dele, entendeu, então está sendo em um local mais distante, isso está prejudicando ele, então ele me procurou falando isso, então a gente está treinando, já passei a base para ele, como é que a moto responde, o principal é isso, é saber como a moto responde, está fazendo só dois cones, está vendo, só dois cones, mas já melhorou, entendeu, e eu estou aqui rapaziada, quase todos os dias dando aula para vocês, pessoalmente, beleza, mesma coisa, mesma coisa, para lá, estou ajudando vocês pessoalmente, para quem nunca pegou nenhuma moto, pô Heitor, ninguém quer me ensinar a andar de moto não, velho, ninguém me ensina a andar de moto, nunca tive o contato com a moto, então como eu falei aí, né, mais de dez vezes, para quem mora aqui em Salvador, em Salvador, Bahia, o que vocês vão fazer, procura no direct do meu Instagram, vai estar passando aí meu Instagram, eu falo, Heitor, eu estou com dificuldade, nunca peguei na moto, tenho vergonha de aprender na rua, entendeu, às vezes você até tem parente que tem moto, mas não quer te ensinar, às vezes você tem parente que tem moto, não quer te ensinar, porque muitas das vezes trabalha, não tem tempo de ensinar, então vem aí para aula particular, beleza, estou quase todos os dias aqui dando aula para vocês, é uma forma de ajudar vocês pessoalmente, beleza, não é de graça, né galera, eu ajudo vocês, vocês também tem que me ajudar, então estou pessoalmente ajudando aí, beleza, bora ver ele aqui no cone, se ele entrar no cone aí, ele vai fazer a prova do Detran dele, a prova do Detran, vai fazer a prova no Detran, aí está vendo, está com um pouco de dificuldade, dificuldade, mas melhorou, é fácil, não é fácil, é questão de prática, não pode desistir, para quem já sabe andar de moto é fácil, mas e para quem está pegando agora? Mesma coisa, vamos dar esse treino aí, então essa é a deficiência que está tendo, entendeu galera, na autoescola dele, então já vai contando a aula dele no caminho, aí quando ele chega lá, mal pega na moto, mal treina um pouquinho, e aí acabou a aula, 45 minutos, e o diferencial aqui, é que eu marco aqui ó, uma hora de relógio, uma hora de relógio, entendeu galera, eu não marco no caminho, às vezes eu dou uma carona a pessoa, que mora um pouco distante, e eu já venho contando a aula dele, ainda não, a minha aula só começa, quando chega aqui no circuito, tem gente treinando aí, tem a prancha, beleza? E é isso aí galera, deixa ele dar mais uma volta aí, para vocês verem né? Então deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva, beleza? É uma forma de divulgar mais galera, meu trabalho, que eu também dou aula particular, não é toda vez que eu vou filmar, eu vou para a aula, aí você vai me filmar? Não, se você não quiser, você não vai ser filmado, beleza? Não quero aparecer não, fica tudo em off, aula em off, ele permitiu, eu perguntei para ele, e aí pode filmar, fazer uma gravaçãozinha, pode, beleza? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, meu Instagram está aí, beleza? Meu Instagram está aí, passei a base para ele, ele já aprendeu, bastante coisa aqui, e tamo junto, até a próxima, valeu, fui! E aí